Música Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui o convite para estar aqui nesse debate e eu queria apresentar uma questão que Paula eu acho que primeiro saudar essa iniciativa da Feocruz da vice-presidência de informação da Feocruz de conduzir com muito cuidado e com muito esforço essa política de abertura de dados ciências abertas e abertura de dados da Feocruz e a gente, desde que o SIDAC se iniciou, a gente tem tido uma interação grande com o grupo de ciência aberta por interesses comuns é lógico que a nossa meu olhar aí é como um pesquisador que produz dados, trabalha com dados mas ao mesmo tempo que entende que a necessidade de colocar esses dados que são produzidos mais acessíveis porque desde quando há uma questão concreta para o pesquisador que é o custo de produção de dados hoje grande parte de nossas pesquisas tem uma etapa de produção de dados e isso tem um custo muito grande e é comum se ver pessoas produzindo e fazendo esforços em coisas que se sobrepõem e que se que poderia usar os dados já existentes além de que esses dados os dados existentes maximizam você pode somar dados juntar dados ele tem uma série de coisas que potenciais que são importantes então eu acho que essa política a Fiocruz puxa essa política a nível de Brasil eu acho extremamente importante e pode ser um caminho aí que a gente vem aprender e a seguir mas o que eu o que eu queria falar aqui é um grupo de dados como pesquisador eu trabalho com tenho que trabalhar com dados primários clássicos que você coleta dados e como também como pesquisador com dados que já existem ou já estão coletados já estão prontos quer dizer normalmente dados do Ministério da Saúde ou de outros órgãos de saúde que nós utilizamos esses dados e esses dados genericamente são chamados de dados administrativos e a gente não sabe bem usa sem muita consciência do que esses dados muitos deles estão abertos em acessos abertos hoje e nós usamos sem tomarmos consciência clara da importância e das especificidades desses dados inclusive especificidade no campo legal ético regulatório uma série de diferenças do dado clássico de pesquisa então no cenário que a gente vive de produção de dados em pesquisa já está se tornando tão complexo que alguns já falam de ecossistema de dados uma coisa muito grande nesse ecossistema que inclui os dados convencionais os dados clássicos que se coletam para pesquisa e dados que começam a ser produzidos que nós utilizamos para pesquisa sejam dados administrativos e hoje os dados das chamadas redes sociais e outras formas de produção de dados que são também usados para pesquisa e como nós no campo da saúde dizemos que saúde está ligado a tudo termina que todo dado potencialmente tem uma relação com saúde essa é uma complicação no nosso campo nós queremos que os determinantes de saúde são tudo praticamente então qualquer dado tem relação então praticamente todo o ecossistema de dados que existem tem de alguma forma ou outra relação com a saúde e isso separa os dados em dados que são feitos dados que são com propósito da pesquisa que classicamente nas políticas de abertura de dados se tem colocado muito esses dados para pesquisa como essa política tem sido puxada por financiadores os financiadores normalmente pagam as pesquisas que vão produzir os dados então tem uma ênfase muito grande nos dados feitos para pesquisa mas existe um outro movimento quer dizer da utilização dos dados já existentes e que são utilizados para pesquisa são dados que não são coletados para pesquisa mas são utilizados para pesquisa e cada vez mais esses dados vêm sendo utilizados e vêm sendo postos no debate e nós da saúde pública já usamos como eu falei isso há muitos anos às vezes sem tomar consciência clara das complexidades envolvidas nesse processo então a definição clássica de dados administrativos são dados enfim que são não são coletados com finalidade de pesquisa são por sistemas normais em geral públicos de governamentais que são sistematicamente coletadas com vários propósitos em específico na saúde nós temos o sistema de saúde que é um imenso produtor desses dados por registros diversos qualquer um de nós entre nascer e morrer deixamos milhares de registros no sistema de saúde e esse registro claro com a digitalização desses dados e outras formas esse registro se torna cada vez mais volumosos e cada vez mais com potencialidade de serem acessados mas tem outros sistemas de várias áreas educação proteção social de impostos de habitação e tal que são existem em qualquer sociedade moderna e organizada e isso não é essa preocupação vem sendo em várias áreas científicas não é só o campo da saúde tem um grupo nos Estados Unidos que trabalha muito de economistas que trabalha muito com dados e vem movimentando nos Estados Unidos essa coisa de uso de dados administrativos para pesquisas no campo econômico e um desses autores ele faz aqui uma ele fez uma revisão dos principais revistas de economia internacionais e ele compara os dados empíricos usados nos estudos publicados publicados nessas revistas ele pega dados que vem de estudos normais inquéritos e outros tipos de estudos em que o pesquisador coleta dados e estudos que utilizam dados administrativos então vocês veem aí no tempo os estudos que usam inquérito eles estão cada vez mais decaindo e os estudos que usam dados administrativos estão cada vez mais aumentando e aí ele discute por que isso por que esse interesse primeiro o tamanho da amostra isso é um problema sério de nós pesquisadores é o tamanho de amostra nós normalmente para fazer estudos empíricos nós temos coleta dados que tem custos e temos limites amostrais muito restritos que está ligados ao custo da investigação e os dados administrativos eles são coletados com outros propósitos e muitas vezes eles cobrem populações inteiras ou parcelas importantes da população eles têm uma estrutura longitudinal a maioria dos inquéritos são transversais nós na saúde temos uma tradição em algumas outras áreas também a educação tem tradições de estudos longitudinais mas sabe bem o custo disso nós temos aqui no Brasil uma corte que é muito importante que é a corte da ELSA que a Fiocruz participa e claro que ela não se compara nem todos os dados do ELSA poderiam ser dados administrativos mas o custo de projetos desse tipo são muito altos hoje por várias razões e outro é o preenchimento dos dados os dados de inquérito cada vez mais a rejeição a preencher dados de inquérito pela população tem aumentado não sei se vocês sabem um dos problemas sérios hoje são os censos os órgãos de censos mundialmente tem um problema sério de preenchimento de dados que as pessoas não querem responder os questionários e por várias razões então nós estamos cada vez mais gerando vieses clássicos em que aquela amostra clássica que você selecionava para tirar uma para fazer seu estudo ela não é completada por questões de preenchimento e de completude então que o dado administrativo não tem esse problema a perda de seguimento quando é estudos originais são problemas em inquéritos em estudos diretos enfim quer dizer uma série de problemas que os dados administrativos tem menores evidentemente tem problemas também os dados administrativos eles são incompletos eles não são coletados para pesquisa ele não quer dizer que todos os problemas sejam equacionados e um substitua o outro de hipótese alguma eu não estou falando isso bem no campo da saúde a quantidade de dados vem aumentando imensamente o sistema de saúde primeiro a quantidade de exames e imagens de vários tipos e a digitalização desses dados tem feito que a quantidade de dados tenha aumentado muito e às vezes essas discussões sobre dados administrativos dados em geral se coloca numa redoma geral chamado big data é um termo meio ainda difuso impreciso mas se confunde às vezes e é chamado do big data ou outros termos similares bem na pesquisa em saúde a gente tem visto uma evolução no uso desses dados no passado muito saticismo no uso dos dados nós da saúde pública de alguma forma sempre utilizamos esses dados mas em anos recentes cada vez mais se vem utilizando esses dados e uma das questões está ligada à complexidade do sistema de saúde a impossibilidade de você responder todas as questões científicas com dados com pesquisas diretas o custo dessas pesquisas então cada vez mais se tem utilizado os sistemas para fazer coisas para vocês terem uma ideia já existe inclusive nesse processo de evolução ensaios clínicos feitos dentro do sistema de saúde totalmente feitos dentro do sistema de saúde isso já é uma coisa real que a possibilidade de você fazer ensaios clínicos que são das coisas mais caras na pesquisa clínica são ensaios clínicos e evidentemente para novas drogas para tal você tem que fazer ensaios clínicos tradicionais mas para adaptações mudanças de esquemas terapêuticos novos esquemas onde não há grandes interesses econômicos quer dizer há uma possibilidade potencial de você usar e executar isso dentro do sistema de saúde então todo esse conceito vem mudando muito da possibilidade de usar esses dados e alguns países têm criado imensas estruturas dedicadas a isso recentemente a Inglaterra lançou um programa multimilionário de Health Data Research envolvendo uma quantidade imensa de universidades na Inglaterra e financiado pelo governo inglês exatamente para dinamizar esse processo de utilização de dados de saúde para finalidades de pesquisa bem eu vou passar algumas coisas porque o meu tempo é rápido bem agora uma questão que nós temos no dado é que esse dado as bases de dados tradicionais elas são isoladas quer dizer uma das questões é integrar esses dados e essa ideia de integração de dados a gente já usa em alguns campos então por exemplo nos clássicos estudos ecológicos ou estudos de de panels nós integramos dados então sobre o município brasileiro hoje nós encontramos uma grande quantidade de dados que são integrados de diversas fontes você entra em certos portais e quer saber o município tal ou um conjunto de municípios e você encontra lá uma quantidade imensa de informações sobre aquele município que são provenientes de diferentes diferentes fontes de dados o IBGE tem isso e outros portais tem e isso tem sido importantíssimo para a investigação em saúde uma série de estudos em política no campo de política de saúde tem sido feito com esse tipo de dados eu vou passar aqui rapidamente alguns exemplos do nosso grupo mas um imenso número de investigação tem sido feita com esses dados mais recentemente tem surgido principalmente nas discussões sobre precision medicine em outros termos também imprecisos mas tem surgido essa ideia da integração desse conjunto imenso de informações a nível dos indivíduos você podia ter um nível de integração a nível de indivíduo que é mais ou menos o que se faz na pesquisa o que é na pesquisa você coleta uma série de informações sobre indivíduos que naturalmente aqueles dados já estão vinculados ao indivíduo então seria possível você vincular dados que estão dispersos sobre o mesmo indivíduo numa mesma estrutura e para vocês terem uma ideia isso é feito já por exemplo alguns países a Dinamarca faz isso há muitos anos e ninguém nem chama atenção de ninguém ele já era rotina fazer isso a integração de dados são países pequenos com populações pequenas muito bem organizadas e que fazem isso integrando esses dados então a integração de dados pode se amplia bastante com desde dados em teoria e tudo hipoteticamente desde dados genômicos proteômicos até dados ambientais sociais ligados a esse indivíduo então poderia é infinito mas uma coisa que eu queria colocar é que essa visão ela traz uma certa mudança conceitual que a ideia da pesquisa e das práticas de saúde são coisas totalmente separadas ele mancha numa ideia de unificação dos processos é de a pesquisa e a clínica ser muito mais integrada e esse mundo da pesquisa de um lado e o mundo da prática de outro não é como nós classicamente pensamos o mundo ele vai se diluindo na medida que a ideia que esses dados podem ser utilizados bem no Brasil nós temos uma inensa quantidade de dados coletados de várias formas atualmente tem os frontuários eletrônicos e tal coletados mas há problemas o que fazer para utilizar esses dados e para coisar há uma série de desafios são vários desafios alguns vão ser colocados discutidos aqui esses dados são dispersos são heterogêneos estão em fontes diversas exigem estruturas computacionais para métodos para juntar esses dados a ideia de dados metadados como juntar os metadados e não os dados é um campo extremamente complicado de manejo e claro envolve especialistas e tal mas essa possibilidade vem sendo colocada e feita em muitos locais e muitos países com vistas à intensificação da produção científica na saúde e lógico uma questão que já foi colocada aqui é a privacidade é lógico que a junção desses dados uma das grandes barreiras é a privacidade e tem vários debates e é um debate internacional intenso sobre a privacidade desses dados e manter a privacidade isso tem sido uma das razões que muitos investigadores aqui eu garanto que já pediram ao Ministério da Saúde certas bases de dados e não conseguem porque supostamente você vai quebrar a privacidade desses dados então isso tem sido uma coisa central e central por quê? porque nós precisamos ligar esses dados precisamos vincular esses dados e nesse momento de vinculação você precisa de alguma forma de identificação para vincular os dados mas no processo em si de pesquisa a maioria das investigações nós não usamos identificação de ninguém nós não precisamos de identificação o processo de produção final são tabelas gráficas que não tem nada a ver com indivíduos mas há momentos em que precisa isso aí então equacionar essa questão tem sido um dos problemas mais complicados desse processo recentemente eu peguei um grupo que discutiu isso sobre como criar dados e ambientes de pesquisa isso essa discussão é como eu falei internacional envolve muitos grupos de investigação de diversos países que tem enfrentado da mesma forma a questão que é padronizar ou criar certos elementos que garantam esse processo de vinculação de dados mantendo a proteção do indivíduo e o respeito à questão individual então são tem vários tipos de necessidades não são simples mas são possíveis de serem viabilizadas nós temos a experiência na Bahia nós temos desenvolvido um pequeno projeto o SIDAX que a Paula falou aqui que estamos envolvidos nesse projeto de dados abertos que a gente tem trabalhado com essa ideia de privacidade dentro do SIDAX se criou uma área de segurança de dados se criou grupos de curadoria de dados nós temos hoje curadores de dados pessoas que tratam os dados e todo um esquema de proteção desses dados exatamente para de alguma forma não só praticar isso mas criar uma certa cultura de proteção de dados individuais ou dados identificados e que não foram coletados diretamente para a pesquisa toda a estrutura do SIDAX é baseada em princípios de segurança privacidade ética isso é um eixo fundante do processo e que a gente acha que isso pode se vir de exemplo nesse esforço do uso do dado secundário e de sua vinculação desses dados secundários para produzir pesquisa nós temos alguns projetos usando vinculações de dados outros pesquisadores no Brasil tem no mundo tem exemplos vários exemplos nós temos por exemplo uma corte que nós denominamos de corte de 100 milhões de brasileiros usando o cadastro único como baseline dessa corte e que implica em vinculações de dados e vinculação nesse ambiente seguro de proteção e fundado em princípios de grande proteção então a gente acha que há uma necessidade de uma política desse campo no Brasil se a gente quer avançar na pesquisa em saúde a gente precisa organizar melhor isso e ter políticas mais claras e instituições como a Fiocruz cada vez mais se envolver e participar desse processo seja na criação do frame legal nós temos participado Barral já falou aqui nós participamos apresentando a Fiocruz Academia de Ciência SBPC uma série de instituições de pesquisa começou a participar ativamente no congresso num debate recente que está em curso no congresso de um projeto de lei sobre dados pessoais que muitas questões se confundem ou se superpõem aos dados administrativos e como eu vou mostrar a vocês inclusive nós conseguimos que o relator incluísse um ponto específico um artigo específico na lei não está aprovada ainda a lei está em discussão mas já está no projeto o relator incluiu um artigo dedicado a pesquisa em saúde possibilitando que a pesquisa em saúde possa ser feita utilizando dados administrativos dados já coletados e que esses dados dadas certas questões de segurança e ética possam ser utilizados em pesquisa o que a nosso ver é um avanço e uma vitória nesse campo de trazer para o campo legal essa questão de forma mais definida no ponto de vista ético a gente tem discutido muito essa questão da ética do uso e a ética do não uso a ideia de que o não uso dessas bases de dados também é um problema ético você precisa produzir mais conhecimento nós temos imensos desafios para serem respondidos e utilizar esses dados é uma questão que é importante e ético é também um dilema ético a não utilização não só os problemas de utilização e privacidade mas os problemas de não utilização precisamos fortalecer infraestrutura usar esses dados precisa de infraestruturas especiais de segurança estruturas capazes de executar tarefas e trabalhar com quantidades imensas de informação tem questões metodológicas para análise de dados todas as dimensões nós temos enfrentado isso nós normalmente trabalhávamos com número de centenas ou milhares de casos quando você passa para a esfera de milhões isso muda totalmente todas as ideias de estatísticas métodos e possibilidades de investigação toda a ideia de governança para o partilhamento de dados precisa um sistema de governança muito bem estruturado a lei por exemplo que está no congresso prevê a criação de uma autoridade nacional de dados então isso mudará toda a discussão inclusive do ponto de vista da política e legal sobre a utilização e como a quem vai se referir todo esse sistema de utilização e evidentemente as estruturas particulares precisam também de seu sistema de governança e evidentemente uma coisa que eu acho que fica de tudo isso é o treinamento de novas gerações porque eu acho que esse modelo de dados abertos ele vai e de muitos dados dados abertos e outras coisas ele vai motivar e forçar a investigação de um jeito ou de outro a ser cada vez mais interdisciplinar e muito mais colaborativa eu acho que a gente esse modelo de ciência baseado em práticas muito individualizadas meritocráticas e muito centradas em indivíduos ou em pequenos grupos eu acho que isso muda bastante para você integrar mais diferentes grupos diferentes dimensões desde quando a possibilidade de você vincular e ligar dados diferentes dimensões e diferentes vai implicar no uso não só de diferentes especialistas diferentes tipos de conhecimento mas também de grupos cada vez mais diversos e maiores então era isso os meus comentários e obrigado a Paula e aí